Para a gente entender então, 122 mil pessoas assistindo neste momento, então o Rodrigo Maia quer colocar em palauta agora uma PEC para a eleição dele mesmo, e essa PEC é o pré-impeachment, por quê? Porque se ele conseguir fazer com que o Congresso vote isso, ele já está dando o recado do Bolsonaro, eu tenho voto para que cheguei do poder, é mais ou menos isso? É isso, mas o impeachment já está sendo desenhado, como Fernando Henrique diz hoje aos ditados de São Paulo, estão tirando do presidente a pauta política no Congresso Nacional, isso é motivo para empichar o presidente, é a ingovernabilidade, isso está sendo visto, está sendo feito aos olhos da nação, a ponto de Fernando Henrique dizer que nós vivemos hoje um parlamentarismo branco, a estrutura do golpe está toda sendo urdida, é com o apoio da mídia, e a mídia faz questão de massacrar de manhã, de tarde e de noite o presidente Bolsonaro, como se ele fosse um homem irresponsável, como se ele fosse um homem despreparado, como se ele fosse um homem imaturo, e a pauta do Congresso é inimiga do bom governo, da economia do país, do orçamento do país, e isso a mídia não denuncia, isso a Globo não fala, isso a Globo não apoia. Então vamos lá, para ser bem didático, porque aqui nós temos 126 mil pessoas assistindo, 128 só pela minha página, fora o Brasil inteiro. O primeiro passo do golpe parlamentarista, então, é Rodrigo Maia colocar em pauta a PECS em Chimão, só ele pode fazer isso, então, vai legislar em causa própria, ele se ocorre de jornada do Colômbia, colocando em pauta, ele garante a sua reeleição para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados e o Colômbia do Senado. O segundo passo de Rodrigo Maia, depois de emergência, é pegar, veja bem, nós temos informações aqui, eu sou um jornalista investigativo, e a mídia tenta nos desqualificar, mas a verdade ela liberta, tem um homem que fala sobre isso, eu acredito nesse homem, e não é o Bolsonaro não, o Bolsonaro também fala isso, eu acredito nele, quem falou isso foi Jesus Cristo, mas o Bolsonaro também fala, e eu acredito neste presidente que mudou a história do Brasil. com essa reeleição de Rodrigo Maia, para presidente da Câmara novamente, o que ele pode fazer para o Congresso? Ele pode garantir o apoio de todos os, de parte dos parlamentares, e depois disso, qual é o segundo passo dele? Garantir que as pessoas saiam para a rua, pedir o impeachment do Bolsonaro. Há poucos minutos, o ex-presidente presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, colocou em São Twitter, dizendo que tinha que impedir o Bolsonaro, e daí eles vão pegar, prestem atenção, estou fazendo um desenho do impeachment para você, do impeachment não, que nós os brasileiros não vamos deixar, nós não vamos deixar, nós vamos para a rua, mas é a tentativa de golpe do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia então se reelege como presidente da Câmara, colocando essa técnica que só beneficia ele e o Columbre, e daí o Lula manda o povo do Pão com governo, só que a ordem está invertida, primeiro impeachment, o Fernando Henrique hoje está sinalizando isso, a ingovernabilidade pela falta da agenda, primeiro impeachment, e o impeachment, com a esquerda o Rodrigo Maia troca o impeachment pela reeleição, primeiro impeachment, e ele troca com a esquerda, eu dou a vocês a admissibilidade no pedido do impeachment, e vocês votam a minha reeleição como presidente da Câmara, e o Rodrigo Maia, eu vi essa semana nos rondais, e encomendou o presidente da UAP, o Santa Cruz, que é um homem do PT, já um pedido de impeachment, que fica na gaveta aguardando o momento oportuno, fica parado em cima da mesa, aguardando o momento oportuno para ser protocolizado na Câmara dos Deputados, já há realmente um projeto em curso para tentar impedir o presidente Bolsonaro, só que é uma troca, primeiro impeachment, segundo, na troca, a reeleição do presidente da Câmara. E aí, meus amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte, já temos as 150 mil pessoas assistindo simultaneamente, e o Roberto Jefferson está vindo aqui denunciar um golpe parlamentarista encabeçado pelo Rodrigo Maia, e o Roberto Jefferson é presidente nacional do PTB, quem está alimentando Roberto Jefferson, são os deputados do próprio partido, e de outro partido, ele também é uma liderança política, que já se movimenta um pedido de impeachment, um golpe contra o presidente Jair Bolsonaro, que nós estamos desenhando passo a passo, e nós vamos fazer uma timeline disso para que não tenha dúvida, e você, por isso, compartilha essa live, e que nós vamos chegar num denomador comum aqui, e a minha pergunta para a gente chegar num denomador comum é a seguinte, para que haja impeachment, eles vão precisar também, futuramente, do apoio dos prefeitos e dos governadores, para cima do governo, como é que o Rodrigo Maia está negociando apoio com os governadores e com os prefeitos, está rolando uma grana? escandamosamente, essa medida de salvamento, de socorro aos estados e municípios, foram escandando, 100 bilhões de reais, que foram transferidos para custeio, custeio, pode pagar folha de salário, pode pagar despesa, pode pagar qualquer coisa, a estados e municípios sem contrapartida de ISS ou ICMS, isso sai do povo do Brasil, vai para a mão dos prefeitos e governadores, e você já escuta, aqui no Rio de Janeiro, já é o clamor público a denúncia de corrupção no governo do Witzel, já a imprensa está colocando na sua primeira página do que o Witzel estava protegido, e ele recebe esse dinheiro num estado de calamidade, pública, onde ele boa de usar o dinheiro, sem fazer nenhuma licitação, esse dinheiro que foi transferido, não foi um socorro ao povo em favor, da saúde em favor do combate ao coronavírus, essa transferência foi um fundo eleitoral, esse dinheiro é fundão eleitoral, isso não é dinheiro para sarar o povo, para cuidar do povo, é, é, da ameaça do coronavírus, esse dinheiro sem controle nos decretos de calamidade, em cidades que não tem nenhum doente com coronavírus, é para quê? É para o prefeito poder fazer o que quer, porque é dinheiro de custeio, sem fazer licitação, sem fazer concorrência pública, para poder comprar o que quer nos preços que achar melhor, isso vai ser um grande escândalo, escreve isso, maior até que o Petrolão, é, após, é, que a Fiat Coelho abaixar, e nós pudermos fazer essas investigações. Tá certo, então vamos lá, vamos para o resumo novamente. O Rodrigo Maia, ele pede impeachment do presidente, através de um pedido da OAB, do Santa Cruz, ou de algum parceiro deles, ele tenta, ele tenta, não, ele põe na mesa, ele põe em pauta uma PEC, a PEC 101, que garante a reeleição dele para ele se tornar presidente da República, ele está enviando 100 bilhões, não é bilhões, não é M, é B, 100 bilhões de reais para os estados e municípios, para distribuir essa grana, para eles comprarem máscara, coisas do coronavírus, só que sem licitação e praticamente sem fiscalização, o Rodrigo Maia está encabeçando isso. João Dória, governador de São Paulo, que comanda muitas agências de comunicação, dinheiro para, globo, dinheiro para o estado de São Paulo, o Ministério da Saúde, agora que o Mandetta saiu, eu creio que o presidente vai colocar alguém na comunicação lá que possa gerir, de forma responsável dos recursos, mas a partir daí, Roberto Jefferson, eu tenho uma pergunta para você, tem algumas reuniões que eles fazem, que uma fonte nunca me falou, na casa de um tal de Bertolt. Você já ouviu falar, você conhece quem é o Bertolt? Não, não conheço o Bertolt, não ouvi falar. Você já ouviu o Bertolt, não? Não, não. Está certo, tem algumas informações aí. Mas vamos lá, depois então de ele mandar esses 100 milhões, quais são os próximos passos do povo parlamentarista de Maia? É continuando, tomando agenda política das mãos do governo federal. E o Fernando Henrique já anuncia hoje no Estadão. Quando o presidente perde a agenda política no Congresso Nacional, é ingovernabilidade e já tem o motivo para pedir o impeachment. O motivo já está criado, que é negar ao presidente a tramitação de seus projetos. A pauta passa a ser do legislativo e não do executivo. Já está criado o motivo para o pedido de impeachment. Fernando Henrique disse isso hoje no Estadão, claramente. Qual o motivo? Fala de novo para todo mundo entender, porque tem 150 mil pessoas assistindo. Quando a pauta do Congresso Nacional não é a pauta do governo, não são as propostas que o governo eleita e assumiu esses compromissos com o povo. Essa pauta não é votada no Congresso Nacional e a pauta que é votada no Congresso Nacional é a pauta da oposição, é a pauta de grupos políticos. O presidente está ingovernável. O país está ingovernável. Ele perdeu, por não ter base no Congresso Nacional, a condição de governabilidade. A não governabilidade, a ausência de governabilidade é motivo para pedir o impeachment. E ela está sendo criada, está sendo montada. Essa crise está levando ao motivo para se pedir o impeachment do presidente, porque, inclusive, o Rodrigo já encomendou ao presidente da UAB que redija essa petição. O que você está falando é muito grave, Roberto Léves. Você está dizendo que já foi encomendado à UAB o pedido de... o ajuizamento... é o impeachment de Bolsonaro? Ajuizamento não. O pedido lá, a protocolização do pedido na Câmara dos Deputados. Mas pedido pelo próprio presidente da Câmara, isso é um crime? A imprensa já publicou isso essa semana. Nós estamos chegando hoje ao final da semana, no princípio da nova semana, no final da... Domingo, a imprensa, durante a semana, já noticiava isso. Então, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, encomendou ao AB, ao Santa Cruz, que é petista, a protocolização de um impeachment contra o presidente da Câmara dos Deputados. Quando o presidente Bolsonaro dizia, mas isso é uma trama, é uma trama que o povo vai para as ruas e não vai deixar acontecer. Certo, é uma trama que ninguém faz sozinho. Então, o Rodrigo Maia tem, com ele, o presidente do Senado, tem o TEM, tem o PSDB, tem o Tória, tem o Vitsa. Ele tem o Gurdinho Mandetta. O Mandetta não era liderado do presidente. Ele era liderado desse grupo que conspirava contra o presidente. Ele chamava o presidente de homem das cavernas. Passando a opinião pública que o presidente Jair Bolsonaro não tem alguma envergadura ou concultura para presidir o país. Repare isso. O Mandetta, no seu discurso de despedida, quando tomou posse o novo ministro, o doutor Nelson Tati, que é médico, médico, não é médico político, é um técnico, é um excelente oncologista, doutor Nelson Tati, o Mandetta falou assim, como o presidente vai indicar alguém sem condições para sentar a mesa na nova ordem mundial de saúde. Os compromissos dele são com a nova ordem mundial. Ele integra este grupo do capitalismo de lucros, o capitalismo lucrativo, bancado pela China. É a nova ordem mundial médica que é feita através do seu braço, que é a Organização Mundial de Saúde. O Mandetta não tinha compromisso com o Estado Democrático, com a cultura do Brasil, com o sentimento levado ao povo nos seus pronunciamentos pelo presidente Bolsonaro. Ele tem compromisso com o que é gerado, com o que é gestado na Organização Mundial de Saúde. E o governador de São Paulo, que é hoje o braço de negócios, é o corretor dos negócios chineses no Brasil. Roberto Jefferson, as suas denúncias são muito graves, porque você está dizendo que o establishment já tem um golpe preparado contra o presidente Bolsonaro. Isso é um lado mais de venda, deixa eu concluir, porque além do golpe parlamentarista, pelo que você está dizendo, esse compromisso do DEM, do partido DEM com o establishment, foi responsável pela morte de muitas pessoas agora no coronavírus. Porque eu sou testemunha que já há 50 dias o presidente Bolsonaro tem gritado como uma voz solitária no deserto, pedindo que tenha um protocolo para o uso da cloroquina. E o Mandetta falou que a cloroquina infarta e a cloroquina abarta, mas a cloroquina era usada como sal de cozinha na década de 1950. Na década que foi fundada pelo partido, o pessoal me passa a cloroquina para temperar comida. E se você estiver certo na tua denúncia, nós não estamos falando apenas de um golpe parlamentarista para derrubar Bolsonaro e para mais assumir a presidência, mas nós estamos falando de mortes de milhares, de milhares, centenas de brasileiros que morreram sem ter oportunidade de tomar remédio, porque não foi colocado um protocolo para a cloroquina, enquanto Bolsonaro está gritando, 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 para que tomem esse remédio, para que liberem esse remédio, e o Estado simplesmente não deixou. E eu quero que você fale sobre isso. Só para falar rapidinho, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, tentou desmoralizar a Prevent Senior em São Paulo, que tem provado que esse protocolo é tão importante que o uso de associação de AZT e cloroquina tem mostrado a eficácia em 80% dos casos, tratando os pacientes em casa, sem hospitalização. E o Ministério da Saúde, até o Mandetta, não fazia o protocolo de uso da cloroquina associada ao AZT. Precisou o CRM, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, dizer que é válido, e que tinha que ser usado esse protocolo, porque estava salvando vidas. Mas o Mandetta resistiu, até o último momento, junto com o Bolsonaro, junto com o Dória em São Paulo, para desestabilizar, desmoralizar, desmentir, ridicularizar o Presidente da República, dizendo que ele era insensível. para tentar fazer isso por nós. Sim, mas é nos objetivos deles. Nós estamos falando dos objetivos, não é?